Música Quem gostou, bora bater a palma aí, galera Ó, quem quiser vir aqui na frente sambar, pode ficar à vontade Só seguir a Vanessa aí, né Vanessa? Pode vir, não precisa ter vergonha não Depois a gente vai tocar o gole-gole A gente vai fazer um concurso aqui, a Vanessa que vai comandar Música